O General da Reserva Augusto Heleno, futuro Ministro da Defesa, disse ao Globo que o serviço de inteligência do país descobriu indícios de um plano, que qualificou como terrorista, contra o presidente eleito Jair Bolsonaro. O General fez o comentário em resposta a rumores que começaram a circular em Brasília nos últimos dias sobre o assunto. A informação de que foi plotado um planejamento de um ato terrorista contra o presidente Bolsonaro é verdade. Isso já foi confirmado por autoridades da área de inteligência, disse. O General não disse, no entanto, quem poderia ter sido autor do plano e nem quais as providências tomadas em relação ao caso. No início da semana, a PF ampliou de 35 para 55 o número de policiais para reforçar a segurança do presidente eleito. A polícia negou que a medida esteja relacionada a eventual aumento de risco contra Bolsonaro. A explicação é que o reforço na segurança já estava previsto desde a primeira fase da campanha. O sistema de proteção seria ampliado mesmo se o vencedor tivesse sido o candidato Fernando Haddad. As informações sobre o suposto plano de ataque contra Bolsonaro foram discutidas em reuniões na Polícia Federal e na Agência Brasileira de Inteligência. Uma destas reuniões aconteceu nesta quinta-feira. Os analistas entenderam que os dados disponíveis não indicam ameaças concretas. Na entrevista, concedida ontem, o general Heleno também elogiou a escolha do juiz Sergio Moro para comandar o Ministério da Justiça. Torço muito para que lhe aceite. Será uma honra estar sentado na mesa com o doutor Sergio Moro. Ele é um grande valor do país. Um homem respeitado aqui no exterior, disse. E aí E aí E aí E aí Obrigado.